Olá pessoal tudo bem eu quero mostrar para vocês aqui essa academia muito bacana equipamento de primeira pelo menos bem melhor do que os equipamentos que eu uso na academia na cidade onde eu moro lá no japão essa esteira aqui desse tipo nunca tinha visto escolhe o idioma aqui aqui tem português tem japonês em inglês tem qualquer idioma o português para facilitar a gente escolhe o tipo de de qual o estilo de exercício que a gente vai querer o tempo distância no caso meu é mais tempo o tempo mínimo 20 minutos aqui na verdade eu quero mais o máximo é 30 minutos vou voltar aqui para ver a distância eu coloco sempre seis quilômetros a minha cota diária para correr e aqui a distância e eu vou dar o start então e aqui as alavancas aqui ó esse joysticks que controla a velocidade da esteira e angulação na rampa não tinha visto desse tipo ainda muito bacana e o detalhe né isso aqui é uma academia dentro de um cruzeiro um navio cruzeiro e a gente fica passeando aí conhecendo lugares e exercitando tem vários tipos de atividades aqui dentro do navio tem piscina tem jacuzzi tem sauna tem vários tipos de restaurante tudo incluso no preço não precisa pagar nada isso aqui vale muito a pena a pessoa contar que tá tudo incluso realmente não tá caro tá bem 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 conta mesmo vale a pena uma experiência fantástica um lugar muito bom um lugar muito bom onde a gente conhece pessoas e talvez de outra forma não teria como conhecer pessoas de alto nível já conheci aqui até embaixadores família de embaixador países aí um da fora e tem aqui um pouquinho da elite do mundo né um lugar desse aqui pessoas que a maioria já resolveram aqueles problemas que os meros mortais ainda se debatem ainda tem que bater cabeça para resolver problema de conta para pagar de falta de tempo quem tá numa excursão dessa quem geralmente resolveu o problema é a primeira vez que eu tô nessa uma viagem assim e eu tô aproveitando que dá tem muita uma coisa bacana aqui e eu sinceramente me arrependo de não ter conhecido antes esse tipo de experiência aqui não ter tido antes e agora eu quero repetir mais vezes né vale muito a pena vale realmente cada centavo e é como se a gente tivesse uma cidade flutuante porque aqui tem tudo tudo no lugar só a gente não precisa de carro a gente tá com o quarto ali é bem perto e a gente consegue ir andando para todo lugar apesar do navio ser um lugar gigante né são 19 andares e tá tudo assim ao alcance de poucos passos e é bem amplo bem grande mesmo muito bem feito tá bom é isso aí eu recomendo vamos fazer uma excursão junto você que tá me vendo a primeira vez também tá convidado entra aí no grupo eu vou deixar um link para quem quiser participar do nosso grupo de mentoria que é chamado de descobrindo o caminho da prosperidade é interessante que isso aí é singular tá só existe um caminho para a prosperidade é isso que a gente vai descobrindo através dessas reuniões são gratuitas não precisa pagar nada nada em dinheiro né dinheiro e a gente está organizando aí grupos para fazer várias atividades entre elas combinar excursões como essa aqui de modo que não seja seja pesado para ninguém e a gente consiga ir prosperando e conseguir desfrutar da vida como fazer uma atividade dessa aqui é um passeio desse no navio transatlântico aí conhecendo vários países vários lugares sem pesar no bolso é uma experiência que muda a mentalidade que vale a pena então vou deixar o link em baixo clica no link se participa do nosso grupo onde a gente vai colocar as informações sobre as datas e dias das reuniões todos são convidados e o não esqueça né de dar o like e curtir aí o nosso canal se inscreva tá bom é uma forma de você dar um apoio aí nesse trabalho de trazer prosperidade para todos que estão em busca de uma mudança de vida tá bom meu nome é Eduardo de Bahama e eu te te aguarda aí nos próximos vídeos até mais tchau tchau aí